Fala meu povo galerístico! Estamos chegando para mais um vídeo. Eu não sei, eu temo ser essas as gameplays de Need for Speed, Most Wanted e as últimas que vocês verão aqui no canal, mas tudo isso vai depender de um vídeo que eu ainda vou postar, fazendo aí algumas indagações a vocês e vocês definirão o futuro do nosso canal. Muito obrigado pela sua presença, você está no canal Dr. Gore do YouTube e eu sou o Dr. Gore. Eu sou o seu anfitrião. I'm your host, ok? Ok, ok. Vamos para uma gameplay de Need for Speed, Most Wanted. Essa vai ser a gameplay, o jogo de número 20. Eu estou tentando zerar o jogo. Tem duas coisinhas ainda que eu não fiz, mas eu acredito que até chegar no final aí eu vou conseguir zerar. Mas eu não vou parar com as gameplays até terminar esse jogo, tá? Eu vou terminar, tá? Então a gente vai para a vinheta e depois eu volto para a gente fazer aí essa gameplay. Essa gameplay de hoje é rapidinha, mas antes disso, como eu já pedi, deixa o seu like aí se você gosta de gameplay. Lembrando que essa daqui é de celular, tá? Eu não tenho grana para comprar aqueles computadores fodidão para poder jogar aqueles jogos fantásticos que tem. Eu gostaria de ter. Se eu tivesse grana para ter um computador desse, eu ia fazer um canal de gameplay e meu canal ia ser monstro. Mas não tem. Então eu tenho um celular que não é monstro também, que eu não sei onde está. Está aqui. Meu celular está aqui, né? Baleadinho, coisado. É um Asus Zenfone Selfie 553KB. ZB 553KL. Mas é com ele que a gente faz as gameplays. Fazia, né? Porque agora ele quebrou. Quebrou aqui a tela. Está coisado. Mas enfim, vamos para a vinheta. E daqui a pouco a gente volta já com a gameplay de Need for Speed, Most Wanted. Ok, ok, ok. Então estamos de volta. Esse daí é o jogo que a gente vai jogar hoje. Trânsito parado. Tomada de tempo aberto. Mantenha sua velocidade acima da média da pista. Então como vocês estão vendo aí, se eu manter uma velocidade acima de 180, eu vou ganhar 28. Esse jogo é munhequíssimo, tá? E se eu conseguir uma velocidade de 170, eu ganho 22.000. E uma velocidade de 160, eu ganho 19.000. Eu não sei se a sessão está muito alta, mas enfim, vamos lá. É isso daí, então. Vamos ao jogo. Lembrando, 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 lembrando que eu vou jogar com esse cara aqui, ó. Olha o bichão aí, ó. Aqui, ó. Marúcia. Só que o Marúcia meu do jogo, ele é branco, tá? Vamos lá, então. Eu acho que já vai começar já arregaçando, hein? Ah, nós já começamos arregaçando. Marúcia, querido. Vamos dirigir com o Marúcia, né? Começa legal. Eu já começo mantando nitro porque não tem jeito. Então, gente, eu gosto tanto de gameplay. Eu não queria parar com as gameplays. Olha, quase. Nossa, Marúcia, você me mata sim, filho. É, tem uma descida aí agora. Não, depois do túnel tem uma descida que essa descida é triste. Sempre tem uns caminhões aqui que ficam meio coisando nós. Mas é agora, vai virar para a direita e é meio escorregadia. Só que tem um detalhe. Sempre tem esse carro azul aí, ó. E agora já chegou a polícia. Tem um atalho que raramente eu consigo pegar ele. Vamos ver se eu consigo pegar. Oh, meu Deus do céu. Sorte com o Marúcia é bom, gente. Olha, vira, 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 vira. Aí, consegui me pegar o atalho. Esse atalho é uma carniça porque muitas vezes você passa batido. Você tem que vir já olhando no mapinha. Tá vendo o mapinha aí, ó? Ó, consegui. Eu não vou trombar nesse carro. Sempre tem um carro de polícia para nos atrapalhar. E ele fica batendo, não sei, para mim não manter a velocidade. Eu estou, ó, 193. Eu estou legal. Eu estou indo bem. Eu estou indo bem. Tem esses carros aí. Vai ter uma curva para a esquerda, né? Para a esquerda e depois uma para a direita. E sempre tem um carro aqui. Aqui sempre tem um carro na viradinha e um carro no meio. Aqui não tem nada. Aqui é sossegado. Não, é. Sossegado? Não é bem sossegado, mas tudo bem. Vamos lá. Agora vira para a direita. Depois vai ter uma barreira de carros e a gente chega no final da pista. E vamos ver se eu consegui chegar e ganhar o ouro. Vamos ver se vamos ganhar o ouro. Ah, 191,23. Sossegadíssimo. Nós ganhamos o ouro no jogo? Ganhamos o ouro. E para ganhar ainda mais alguma coisa, eu acho que quando eu fiz esse joguinho eu bati o recorde. Olha lá. Novo recorde pessoal. 191 quilômetros. E eu não coloquei nada no Maru, sim. Eu acho que eu não coloquei nada. Eu corri com uma rússia careca. E geralmente correr com uma rússia careca é uma coisa de louco. Mas, enfim. Essa daí foi mais uma gameplay de Need for Speed Most Wanted. Estamos no vídeo de número 20. Ainda tem mais alguns vídeos para trazer para vocês. Mas, enfim. Eu gostaria que você... Se você gostou dessa gameplay, se você gosta de gameplay, se você joga no celular, deixe aí o seu comentário. Deixe o seu like também. Se você joga no celular, você vai ter que deixar o like. Agora, se você joga ou não no celular, se você quiser comentar alguma coisa aí, deixe seu comentário aí. Ok? Eu vou deixar dois vídeos aqui. Vai aparecer na tela. Ambos de Need for Speed. Um é o primeiro vídeo que eu fiz de Need for Speed aqui do canal. E o outro é um vídeo na mesma pista, com o mesmo carro, do mesmo jeito. Só que depois, quando eu já estava mais treinado. Aí você escolhe. Esse daqui, ó. Esse que vai... Esse que vai... Eu vou ficar aqui para eu poder saber o que eu estou falando. Esse daqui é o primeiro jogo. E esse daqui é o jogo de agora. Tá? Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Cadê? Cadê a mão? Esse daqui é o primeiro. Não. Esse daqui é o primeiro. E esse daqui é o jogo mais atual. Então, vocês assistem aí. Depois, vocês me dão a opinião para saber. Se está legal. Se não está. Qual é que é. Ok? 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 Obrigado.